Até o dia 29 deste mês, as moradoras do município de Cocos, que tem entre 50 e 69 anos, podem fazer mamografias gratuitamente. O governador Jacques Wagner participou do primeiro dia das atividades que beneficiam mulheres como Dona Maria da Cunha. Este ano, ela foi a primeira a ser atendida e fez o exame pela segunda vez por meio do Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama. Essa doença está matando muitas pessoas, né? Então é bom prevenir. Está sempre atacando esse problema aí dessa doença, então a gente tem que sempre estar prevenindo, né? O programa, coordenado pela Secretaria de Saúde do Estado, começou em outubro de 2011 e já atendeu 160 mil mulheres em 225 municípios. Os caminhões equipados com mamógrafos percorrem o interior da Bahia, realizando o exame que custa em média 250 reais. Quando a suspeita da doença, as mulheres são encaminhadas para exames complementares e caso o diagnóstico seja positivo, o tratamento é realizado também sem custo. As mulheres, devido a nossa distância, né? De nossas regiões onde nós temos pactuações, se torna muito difícil esse atendimento. E com esse rastreamento, com esse movimento, nos dá a oportunidade de todas as mulheres serem atendidas. Antes da visita ao programa de rastreamento do câncer de mama, o governador Jacques Wagner participou da inauguração do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial e de uma Praça.